Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Dada Hornet. É o seguinte, rapaziada, hoje, mano, eu tô prestes a fazer a maior das maiores das trollagens, tá ligado? Porque é o seguinte, estou aqui, mano, com a Ferrari, mano, 458 do meu amigo Renato Garcia. E, mano, olha só como essa Ferrari é zera. Ele deixa a bicha até encapada, de tão cuidado que ele toma com essa Ferrari aqui. Mas hoje, rapaziada, eu, Léo da Hornet, vou trolar, mano, uma Ferrari que tá custando, em média, mais de 2 milhões e meio de reais, tá ligado? Mano, essa Ferrari aqui já era, rapaz, o bagulho vai ser customizada. Olha, até o pano da Ferrari já é diferente, que ela tem um... Mano, ela é muito diferente do que as outras. Ela não é, tipo, tem um... uma macedinha. Ou se tem aqueles panos de limpar, assim, sabe? É mesmo. Não é? Gostosinho, parece que é de algodão. É, não parece igual esse aqui, que é só a capa, ó. Esse aqui, esse aqui é só... Esse aqui é de verdade. Mano, vamos desencapar a bicha. Mano, hoje eu vou trolar essa Ferrari aqui. E o Renato, mano, juro, não pode ficar sabendo nunca. Eu acho que ele vai ficar sabendo, né? Dá um rasgar, esse pano devalei, eu acho que uns 10 mil, Léo. Pois é. Mano, tira aí. Tem que guardar com cuidado essa capa, mano, porque... Pera aí. Ela, tipo, é muito cara, tá ligado? Mas aí, você pegou a minha mão. Ah, tá. Rapaziada, tem que guardar com muito cuidado essa capa, até porque é muito cara, né? Ah, o quê, cara? É, a plotagem que a gente vai fazer é com água. Não. É de aguinha, aguinha. É pra mudar melhor. Mas você já tá zoando. Pô, você tá ligado que esses adesivos que você coloca, a cola nunca vai sair, né? Sério? Juro. Nossa. Já tô fazendo sério? Não, mas você vai tirar depois desse... Ah, mas agora é minha. É, se der ruim. Ainda trolando é eu, então. Se der ruim. Mano, é o seguinte, gente. Agora a gente vai pegar os adesivos e a gente vai trolar o bicho. Mano, olha só o quanto de adesivo que tem aqui. Rapaziada, é o seguinte, mano. Tem todos esses adesivos aqui. E o que eu quero colar, mano, é esse grandão aqui, mano. Ó, pega. Ó, mano. Eu vou personalizar a Ferrari do Renato, mano. Com esse aqui. Eu acho que eu usaria um negócio desse no meu carro. Na Ferrari? É, se tivesse uma Ferrari, né? Ah! Então nem compra a Ferrari. Não, você não usa isso aqui na Ferrari. É estratégico. Rapaziada, eu quero colocar isso aqui na porta, ó. Nossa, vai ficar brabíssimo. E dá um rolê na rovela? Nossa, esse aqui, mano, que massa. Esse aqui meio que vai confundir que tem um vermelhinho também, ó. É, eu acho que vai ficar dando... Não vai bater na mesma cor, mas bora? Bora. Não machuco? Ah, bom que o coronado já tá aqui. O bicho é craque nisso. Eu só tô sem as ferramentas. Por isso tinha que ser o coronado, não o Thiago Reis e o Léo da Hornet. Morta, morta? É, mas já foi. Agora você pode ir a parede separar esse pedacinho. Tá, pega. Parece um tribal. Você quer que eu espatula ou você espatula? Eu espatula. É um tribal estranho? Um dragão? Eu só quero que vá retinho, tá ligado? Rapaziada, olha isso. Ó, põe a pontinha primeiro e vem espatulando com a mão. De lá pra cá, vai. Coloquei, deixa reto. É isso aí mesmo, Marta. É esse aqui? Aham. Isso. Agora vem espatulando com a mão, certinho. Assim? Isso. Não, capa a mão da mão. Assim? Meu Deus. Ah, isso é melhor, ó. Quer ver? É. Esse anel seu, eu vou arriscar a Ferrari, que aí depois... Que cara. Rapaziada do céu, olha isso aqui. Meu Deus do céu, Donato. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Aí, ó. Nossa, ficou perfeito, pai. Mano, essa Ferrari aqui vai chamar atenção, mano. Vamos tirar? Olha isso, mano. Olha isso. Nossa, mano. Moleque piado. Olha isso, rapaziada do céu. Felipe, já pega o outro lá pra nós. Hoje o sol tira. Ah, deixa de barco. Volta, volta, volta. Volta, volta. Rapaziada. O que que aconteceu de ruim? É... A cola desse adesivo não saiu do carro, tá ligado? Deu maior trabalho, até porque o carro dele é plotado. Mano, eu pensei que ia ter que pagar outra plotagem no carro do Renan. Mas isso aqui é uma Ferrari e ela não é plotada. Então, mano, não dá nada. Mas você ficou sabendo o que aconteceu depois ainda da cola? Não. Eu tive que tirar? Não. Tipo, ficou uma bola... Uma cebola a bola e depois eu tirei. Porque onde tava o adesivo ficou manchado. Ficou escrito. Mentira, juro. Mentira. Juro. Ah, não, não deu nada. Saiu brilhante. Não, mas não dá nada. É, mas tipo assim, não ficou muito, obrigado? Esse aqui é Ferrari, então não dá nada. Então não dá nada. É baratinho. É, o Renato tem dinheiro. Qualquer coisa se estragar, ele vai comprar outra. Vai comprar outra. Não, ele comprou outra. Eu quero ver se o bagulho não rolou ali na rua. Você vai sair na rua com ela? Nossa. Se eu conseguir arrancar ela daqui de casa... Porque, gente, uma coisa que vocês não sabem. Os carros aqui, eles só saem com autorização do dono. Tipo assim, se o Renato pegar na Porsche e sair, tipo, o cara não tá... O segurança não deixa. Ele não tá liberado. Tá ligado? Aí, ninguém consegue pegar o carro um do outro aqui de casa sem a pessoa ter autorizado, tá ligado? Sim. Só se não é vinha nenhuma. Não se brilhar, só assim, mano. Não, não. Não, não. Aê. Tá ligado? Mano, olha do jeito que ficou. Deixa eu ver. Olha isso, rapaziada. Mano, essa Ferrari aqui tá exclusiva, rapaz. Olha isso. Mano, olha o dragãozão do bicho. Mano. E o Renato tá ligado, né? Tá fazendo tatuagem de dragão, de trig. De trig. Tá ligado? De trig. Vamos colar do outro lado? Felipe, já colou um desse na sua vida? Não. Quer colar? Eu quero. Ai, meu Deus. Será? Será? Gol ele é mato. Felipe, ó, você tem que pegar a cabeça do trig e colocar daquele lado. Vamos fazer invertido de um lado? Não, mas já não faz aí. Eu tenho nem como fazer invertido. Será? Dá? Dá, só inverter. Tenta inverter. Vira de ponta cabeça. Ah, tu achei que você falou assim, o lado, tipo assim, a cabeça fica pro lado de lá. Vai. Chama. Mano, olha isso, rapaziada. Tira o primeiro papel branco. É? Eu tenho que tirar o primeiro branco. Eu tô explicando pra ele no sábio. Ah, tá. A gente tá... Ai, deu ruim. Ai. Meu Deus, calma. Vai. Vai, vai, vai. Mano, vai dar certo. A gente colocar aqui em cima aqui, ó. Pra zoar. É, tem mais adesivo. Não, tem mais, né? Vai colar mais. Rapaziada. É pra barzinha mesmo, né? Não é pra ficar bom. Felipe, cola certinho. Nós só temos esse adesivo, não tem outro. Segura. Vai. Vai, Felipe. Não, pra frente. Pra mais, pra frente. Aí. Não, só cola uma vez. Não, tira e põe. Aí, já gruda, entendeu? Agora só vem passando a mão. Vai, vai passando a mão. Passa a mão no bicho. Vai passando a mão no bicho. Passa a mão no bicho. Vem passando a mão no bicho. Vai passando. Vai, vai, vai passando. Vai passando. Vai passando a mão no bicho das costas. Isso. Na bundinha. Ih, pegou a mão na bunda do bicho. Desempolvou. Cachorro. Vai, tome. Mano, vai. Vai passando a mão agora pra colar bastante. Vai passar a mão forte. Isso, vai forte. Isso, isso. Vai passando. Vai, vai, vai. Vai passando. Vai passando. Isso, isso. Boa, mano. Você vai tirando daí que eu vou tirando daqui? A bundinha dela ficou vermelha. Aí, rapaziada. Mano, a Ferrari do Renato. Opsi. Olha aqui, olha aqui. Mano. Olha aí, mano. Essa Ferrari do Renato aqui. Vixe Maria. Já era uma Ferrari personalizada, filho. Esqueça tudo. Não entendi. Olha o Renato agora. Mano, o MC Ram comprou uma Ferrari, rapaziada. Só que igual essa aqui. Não tem, pai. O MC Ram pode comprar a Ferrari que for. Se ele não tiver os amigos igual a nós, nunca vai ter uma Ferrari igual essa. Nunca. E aí, MC Ram? Quer que eu faça uma personalização na sua Ferrari? 4, 5, 8, Itália? Que que é uma Ferrari? Ele acabou de comprar, pai. Você não... Oxe. O bicho acabou de comprar uma Ferrari. Está voando. Está tudo. Comprou uma Ferrari. Está saindo. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Mano, vamos pegar os outros já? Já vou colando do outro lado. Rapaziada, esse aqui, mano, eu costumo colar... Ixi. O que aconteceu? Eu costumo colar bem aqui, ó. Nossa, verdade. Ia ficar top, hein? É, só que agora eu vou colar aqui, ó. Ah, mas aí parece que ficou estranho. É, mas é certo. Gente, eu costumava colocar ele na frente, só que agora, mano, eu vou colocar aqui, ó. Né? Porque eu já usei aquele espado, eu devia ter colocado isso aqui primeiro. Ô, Coronado. O quê? Quando você vai puxar o adesivo e fica metade dele aqui... É, tem que colar do outro lado. Ah, não, saiu. Ele não tá vindo. Ah, não tá vindo. Ele tem que... Primeiro tem que passar lá a mão... Volta ele, Túlio. Tipo, você tem que passar a mão bem forte pra ele grudar mesmo na máscara, tá ligado? Hum, ó, Coronado, é... Segelou pra do outro, hein? Ó, a Ferrari tá embaixo, tá? Pra você saber. Esse aqui é uma Ferrari, tá? Agora vem, ó. Eu acho que uma lataria dessa aí deve ser carinho. Moço do céu, mano. Caro. Vai. Valinho, hum. Mano, eu acho que o Renato vai gostar, mano. É uma personalização diferente. Se eu tivesse uma Ferrari, eu queria que a pessoa fizesse isso no meu carro. Legal, né? Então, como uma Ferrari que você vê, então? Como? Como, porque aí... Eu gostaria. Você ia gostar, gente? Eu ia gostar. Misericórdia. Ninguém tem? Diferente? Olha como ele vai sugando todos os adesivos. Dá a linha aqui pra cima, você quer? Isso. Serteza aqui? Isso. Tá. Isso. 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 Você é invencível. Vai, 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 vai. Mano, o bom é que hoje o Renato, ele tá de boinha lá no quarto dele. Tá. Tá dormindo. Ele tá? Tá lá no quarto dele. Vamos chamar aí? Vou sair aqui. Oxe, tá louco. Acabou de te fazer um risco, na verdade. Você esquece essas alianças aí, por isso que é bom ser solteiro. Ah, por quê? Só por isso. E para que você tá apaixonado, Renato. Não. Hum, hum. Quem sabe. Quem sabe, hein? Você acordou tão feliz hoje. Eu. Delis. Pirelli. Pirelli. É os pneus. Peneu Pirelli. Nozes. Ó. Esparco. Vários patrocínios. Diretamente da Bahia. Tá ficando legal o carro, mano? Tá. Meio baiano, mas beleza. Mano, tem um que eu quero grudar no vidro, que chama, sei lá, o que é da humildade. Vem aí. Achei. Humildade é o que faz melhor que ninguém. Vamos comparar o seu com o do Coronado, vai. Acho que o Coronado colou aqui. Você quer colar o da humildade? Do humildade? É. Aham. Então eu vou colar. Olha. Ficou muito mais bem legal que o seu. Você colou o P de Pirelli? Colei. Não tá colando, meu. O meu tá estragado. Devolve lá pra loja, manda eles da outra. Coronado, deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Vai nesse aqui pra você ver. Mano, difícil colar esse negócio aí tudo. Meu Deus. Mano, eu vou colocar esse aqui, ó. Nossa. O que que você fez aqui? Vamos ver, tá ligando. Alô. Aê, pai. Humildade não te faz melhor que ninguém. Mas te faz diferente de muitos. Chama. Olha. Frase boa. Coisa boa, hein? Ficou nervoso, pai. Nervoso, pai. Tá parecendo muito jogo esses negócios aqui, véi. Mano, vamos colocar esse brinjo na frente. Chegou? Capul? É tipo um de ladinho aqui, ó. Porque é o último. Tá ligado? Tem que colocar bem no meinho, ó, acho. Pra ficar top. É. Aqui, então. Deixa eu prensar aí. Ah, agora sim você tá batendo no lugar certo. Esse adesivo já veio assim? Desse jeito? É. Uma bosta? Uma bosta? Desse jeito, cara. Os caras mandam usar adesivo cansado, hein? Então, se tipo assim, você quisesse meio que fazer pra ficar bom, não ia dar. Toma, toma, toma. Porque vem desse jeito. Você já compra ele trollado, né? Ele já vem trollado. Já vem um ruim. Engraçado, né? Olha isso, o cara quer usar um negócio desse. Do jeito que tá ficando. Você compra um bagulho desse pra ficar bom e o cara me ver. Eu devo, eu repito ele. É, porque não vem certo, né? Não vem certo. Não, eu também achei que não vem certo. Uh, vou colar esse aqui também, hein? Espera. Deixa eu ver. Não, ainda não vai aparecer. Deixa eu ver. Tem que ser no vermelho, galera. Deixa eu ver. Hum, acho que aqui é legal, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu colocaria bem atrás, lá em cima do Aura Fora. Aonde? Eu já coloquei. Eu coloquei da humildade. Ah, eu coloquei aqui, ó. Fica legal, né? Fica legal, né? Fica legal, aqui, ó. Deixa eu ver. É meio meio assim, ó. O valor da ferrara e tal. Hum. Legal, né? Acho que eu colocaria aqui, ó. No cantinho, tá ligado? Porque no meio é ruim, ó. Já tem muita informação. Tipo, seria uma desquebradinha aqui no cantinho. Acho que eu vou ser uma desquebrinha aqui, Fê. Ah, eu acabei tudo mesmo. Olha isso, rapazinha. Joga essa taxa pro lado. Chama. Pronto, rapaziada. Ficou perfeito, ó. Nossa, mano. Deveu envelopamentos. Fé. Ó. Tem um cara de mal. Mano, tá ficando massa. Pode ver esse clipe aqui no meio? Macho. Ficou bom? É. Matou lá, tá bom. Aqui? Pega aí desse lado. É bem meio. Vai. Tipo, a vida desse... A vida dele está, tipo, 40% desse adesivo. Eu tô com medo de grudar e nunca mais sair. Fica só as colas. Mas vai pra escola, com certeza. A que gruda mais ainda, que isso aqui é PPF. Sério? Sério. Sério? Sério, passa o mesmo. Você vê a unha grudando. Ah, é mesmo. Nossa, é verdade. Ó. No PPF grudou mais. Você coloca a pé PPF no carro inteiro. É, sem PPF. Vamos riscar. Aí, rapaziada. Ficou nervoso, mano. Tem uma cara mesmo. Ferrari personalizada pelo Léo da Ronde. Chama, esqueça tudo, pai. Ficou brabíssima. Mano, olha só, mano. Essa Ferrari personalizada tá diferente. Gostou, Felipe? Nossa, muito da hora. É, sim. Tá ligado, né? Mano, olha só do jeito que ficou essa Ferrari, pai. Mano, olha os adesivão. Eu acho que tem que dar um rolê assim na rua, mano. Claro, tem que ter. Eu acho que tem que andar a bagulha na rua. Tem que andar. Olha isso, mano. De verdade mesmo, rapaziada. Ficou massa ou não ficou massa? Eu acho que ficou massa. Eu acho que é aquela Ferrari que você compraria, tipo, no Need for Speed, tá ligado? Num jogo aí de Playstation. E tu daria o bichinho. Tô quer ver. Mano, não é? Não é? Pra abrir isso. Mano, eu não fiz pra ficar feio. Pode ver. Não tá feio. Ó, pode ver o bicho, ó. Não tá feio. Eu fiz uma personalização na Ferrari do meu amigo de verdade. Tá ligado? Eu acho que é. Eu gostei também. Mano, esse capacete tá me atrapalhando, passarinho. Deixa aí. E, rapaziada, agora é o seguinte, mano. Pra vocês verem que o bagulho ficou perfeito mesmo. Que essa Ferrari realmente ficou personalizada. Eu vou fazer, mano, um mega videoclipzão pra vocês verem de pertinho, mano. E, de verdade, eu quero ver a reação do Renato vendo essa Ferrari aqui, mano. Olha só como o bicho ficou. Então, mano, videoclipzão pra vocês em 3, 2, 1. Segura esse mega videoclipzão dessa Ferrari. E, de verdade, eu quero ver a reação do Renato vendo essa Ferrari. Bom, rapaziadinha, esse foi um mega videoclipzão pra vocês. E, de verdade mesmo, mano, ficou incrível. Agora chegou o grande momento, mano, de chamar o Renato pra ver isso aqui. Eu, sinceramente, tô com um pouquinho de medo porque o Renato, ele fez uma tatuagem de um trig. Bem aqui, ó, na parte da perna, na parte de trás. E você está ligado, mano, quando ele faz tatuagem... É uma choradeira. Mano, ele tá mal. Ai, que não conseguiu andar aí, que não sei o quê. Mano, ele tá no quarto dele. Aí ele vem até com a muleta falando assim... Ai! O que aconteceu, Renato? Fiz tatuagem. No dia que, mano, no dia que eu... Ele jogou o Fusca. Ele tinha acabado de fazer tatuagem também, tá ligado? E ele... Mano, ele veio assim, ó. Ai! Ai! Mas, mano, a tatuagem tá feita. Ô, Gabi, olha a Ferrari. Olha. Só olha. Oi, gente. Ô, Tirene. Já viu uma Ferrari personalizada? Não. Você quer ver? Então vem cá. Aham. Você quer ver? Quer ver? Aham, já aprontamos. Quer ver? Vem cá, Vê. Mano, de verdade. Tem o cara do cara. O que você fez, né? Mano. Mano, muito bom. É porque a gente já fez, tá ligado? A gente já viu. Agora é bom ver a reação das pessoas. Tá Hot Wheels? É, aham. Tá Hot Wheels agora. Ai, meu Deus do céu. É do Miami, então. Mano, olha isso. Gente. Ô, Fê. Ô, Fê. Ó, é isso. Da Hot Wheels. Você fez isso, meu. Você vai. Você vai. Você vai. Você vai, cara. Você vai. Cara, eu tô com a coragem. Mano, ficou legal, né? Eu sei o significado desse dragão. Dragão? A Ferrari andou tão rápido que o cavalo virou um dragão e pegou aqui. Verdade. Era isso. Desse jeito que era pra ser. Você tá preparado, Fih? Com o couro? Sério? Ficou legal, não ficou não? Eu acho que o Renan vai gostar. Eu também acho. Da lateral ele vai, mas esse... Eu acho que não vai. Eu acho que também não vai. Eu acho que foi corajoso. E se manchar? Não, se manchar, manchou, né? Não tem como se manchar. O Renan manchou, viu, Irene? Não, não tô sabendo. Do Renan manchou. Não, não tô sabendo, não. É, né? Não tô sabendo dessa... Você é que manchou mesmo? Manchou mesmo, mas lembra aí. Mano, olha isso. A tirinha tem choque. Não, olha aqui a cola. Só pelo quinto horário. O pior é que o do Renan ficou muita cola. Eu acho que o do Renato não vai ficar tanta cola assim. Não pode manchar. Mas, mano, se manchar, ferrou, velho. Mano, chegou a hora. Chegou a hora. Você tá com medo também? Eu tô. Eu quero ver a cara dele. Renato! Ô, o Ren! Ué, você já tá aqui? Tudo bom? Tudo bem? Você tá bem? Não. Ah, queria tatuagem. Deixa eu ver essa tatuagem. Não, o Liado. Deixa eu ver. Eu quero ver o Tri. Liado, essa ficou bonita, hein? Deixa eu ver. Nossa, mano. Você é doido. Ah, pega. Nossa, é um negócio igualzinho, dona Fernanda. Mas, me deu febre. Não foi porque a tatuagem já tava mal, né? Ah, tomou mal, já? Nossa, eu acabei de tomar um banho. Você quer ficar piado aí, hein? Não, né, mano? Tipo assim, o que eu acho legal dos meus amigos, que vocês são me torrentes, não é que você é bobo, eu tô doente. Fiquei o meu presente, vocês me deram. Nossa, eu tô mal. Eu fiquei com nada. Eu vou ficar mais bonitinho pra vocês. Vamos com a minha tênis, eu já volto. Eu vou preparar um negócio pra você, então. É uma surpresa, hein? É uma surpresa, você vai gostar. Tá, eu tô malzão. Tá bom. Não, legal. É outro presente que eu trouxe a do Egito. É, eu vi. Coitado, teatro. É uma bad ideia. Quando ele faz a toalha, ele vem assim e faz isso. Mano. Você ficou bom, bom? Eu fiquei de verdade. Você viu a cara dele? Mano. Nossa, o Renato, ele abriu a porta e tá aí. Tô com febre. Fébre? Ele é de novo. Ô, Boto. Oi? Vem cá rapidinho, deixa eu te mostrar uma coisa. O Renato tá com um pouquinho de febre. Ele fez um trig na perna. Eu acabei de fazer isso na Ferrari dele. Ah, viagem. Vê se eu vou levar um esculacho depois. Vai trabalhar com a hora. Viagem. Mano, ele abriu a porta. Eu ia mostrar pra ele. Ele falou, só deixa eu... Viagem, o Mano tá tatuado. Mano. Legal. E é com cola mesmo? Aham. Nossa, vai ficar tudo marcado. Cala a boca, Tony, lá no ar. Vai virar. Já vai ficar com massa? Ficou legal, né? Eu também acho que ele vai gostar. Nossa, mano. Ficou melhor com os envelopes que fazem. Filho, o pescoço, olha lá. A corrente gira, mas o cordão fica no mesmo lugar. Nossa, não entendi o que ele falou. Tá bom, James. Desculpa, gente. Às vezes o James, ele... Esse é exato. Mano, ficou massa pra caramba. Só que eu fiquei... Mano, eu juro. Gente, de verdade, eu tô um pouquinho preocupado por causa que o Renato, ele tá... Ele acabou de fazer uma tatuagem, tá ligado? E eu conheço uma menina. Eu conheço do jeito que ele fica quando vai tatuagem. Ele fica todo manhoso. Ele fica com febre. E, mano, de verdade mesmo, eu acho que ele vai gostar. Ameaça. Não vai, não vai. De verdade, eu acho que da porta ele vai gostar. Ele vai odiar, gente. Ele vai odiar. Ele vai matar. Envelopei o capu dele de chuva de carbono. Ficou a coisa mais linda. Ele arrancou. Imagina isso aí. Eu tô com medo. Eu juro, juro mesmo. Tô com medo do que ele vai achar. Mas é isso, gente. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou e quer ver a reação dele, mano, deixa muito like, deixa muito nos comentários aí se ele vai me matar ou não. Se ele vai gostar dessa trollagem, comenta aí, mano. Se ele vai gostar, você comenta. Se ele vai me matar, você comenta também. Demorou? E, mano, agora... É que eu quero ver se ele vai mais me matar do que mais me amar, tá ligado? Vai muito te matar. É óbvio. Gente, vou esperar ele se arrumar. E daqui já vou subir no quarto dele e esperar ele ficar pronto. E no próximo vídeo, hoje à noite, mano, vai ter a reação do Renato. E eu tô com medo, mano. Porque o bicho tá triste. E ele sabe com você. É o único que tem coragem de mexer nas coisas. É isso, gente. Vou deixar o vídeo pra você gostou. Mano, eu tô passando mil coisas na minha cabeça. Não tá ligado. Mas é isso. Valeu, falou e fui.